Música Alô amigão, sou Juntos Samurai, estou aqui no Rio Marquende em Fortaleza, Shopping Rio Marquende Do meu lado o mestre Zebrinha, o encontro nacional da capoeira aqui em Fortaleza É o segundo encontro, mestre O que engloba aqui, quantas pessoas, quantos estados vêm, quantos participantes Isso, na verdade esse encontro é o ENSA, o Encontro Nacional dos Capoeiros de Cristo Onde a gente usa a capoeira como instrumento para levar a palavra de Deus Iniciamos ontem com um culto, uma roda, hoje vamos ter uma parte aí, uma oração E agora a gente está no momento da técnica, movimento técnico com os mestres que vieram do Rio E do Maranhão, aí também estão aí, para passar técnica e trocar conhecimento com o pessoal Depois vamos ter entrega aí de corda até contra mestre Então é isso aí, é um dos movimentos, mas a capoeira também, a gente está precisando muito da palavra de Deus O senhor tem algum relato de algum atleta que foi resgatado através da palavra de Cristo pela capoeira? Isso, muitas, muitas, muitas pessoas que praticam capoeira e às vezes que nem praticam Eu estou ali assistindo a roda, a gente leva a palavra de Deus e aquilo, aquela semente entra no coração E muitas pessoas que saíram da droga, estavam fundadas nas drogas devido a palavra de Deus E a sociedade precisa saber que a igreja tem que estar inserida na sociedade Nós estamos precisando da palavra de Deus Com tantos jovens morrendo aí na droga, na violência, com assalto e muitas guerras aí Então a gente precisa da palavra de Deus Será a quantidade de grupos que estão participando aqui? Aqui temos vários grupos, aqui de Fortaleza temos aí a representatividade, mais de 20 grupos aqui Você vê se tem pessoal de outros estados? Tem, mas a gente tem a representatividade do pessoal do Maranhão e do Rio de Janeiro aqui E aí de Pernambuco também E agora para quem não conhece o esporte, como é que funciona a graduação? Isso, é como as outras arremaciais também, né? Começa da cor mais clara para a cor mais escura Então a primeira corda é amarela e a última é a corda preta No Grupo Legião Brasileira Capoeira E toda quarta-feira a gente desenvolve também aulas Toda sociedade se arente está convidada a vir treinar aqui Já não paga nada, toda quarta-feira tem treino, às 18 horas E tem algum requisito para ser graduado? Como é que funciona? Depende da graduação A primeira corda, no mínimo seis meses Aí vai aumentando o tempo Tem corda aí que a pessoa passa até 10, 15 anos para pegar uma corda Porque não é só a técnica, né? É o caráter, a sabedoria, o amadurecimento da pessoa E competições? Tem competições também? Isso, tem competições Agora em dezembro a gente vai estar realizando aqui um campeonato No Rio Mar E é como toda luta São golpes desequilibrantes, né? Tem uns golpes traumáticos Mas sem lesionar o parceiro Se lesionar e desclassificar Só o toque? Isso, como nas outras horas Tocou, marcou ponto Continuidade, plasticidade Que a Capoeira também conta muito a plasticidade Não adianta só derrubar, acertar um golpe E ali amarrar o jogo, não soltar jogo e não ter a plasticidade É um conjunto de vários fatores Então para quem quiser conhecer a Capoeira aqui no Rio Mar Kennedy Quais os horários? Toda quarta-feira às 18 horas A gente está aqui para não precisar saber de nada Pode vir de short Depois vai desenvolvendo aí e consegue toda a indumentária Quer agradecer alguém, hein? Eu só quero agradecer primeiramente a Deus Da oportunidade, a gente está levando a nossa cultura aqui no shopping Parabenizar o mestre Dandam Contra o mestre Faísca por esse trabalho E parabenizar também toda a direção do shopping Rio Mar Quanto tempo você pratica o Capoeira? É pouquinho, 38 anos 38 anos Para o Antônio estou indo para 39 Aí quando eu fizer meus 40 anos Vai ser em 2019 que era a presença de vocês Tá joia? Fica com Deus, pessoal Aí mestre Zebrinha aí Aqui no Ense Encontro Nacional de Capoeiras de Cristo E aí Obrigado.